Ora, meus amigos, passam a vossa atenção que está prestes a começar o concurso do ano. Ah, isto é brincadeira. Ora, é assim. Toma a atenção que é uma coisa a dizer aqui do curso. Ninguém pode ir com as mãos à lãs. As mãos têm que olhar atrás das costas. E eu estou aqui em cima a ver quem é que mexe. Este lugar é uma das mãos que saem para a cama. E apenas se chamam a luz da bateria. E só a dança ou as pessoas que querem a laranja para que os outros não encalhem para a gente provarem. Atenção, está certo? Só a dança ou quem tiver a laranja. São as outras crianças aí dentro também não. Cuidado com as laranjas, hein? Isso faz subir aqui a laranja por todo lado. Obrigada. Vá, agora a Fortunata e aquela menina que não sei o nome vão ensinar como é que é. Lá, agora a Fortunata e a Fortunata e a Fortunata, a Fortunata e a Fortunata. Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá, pessoal! Vamo lá! Vamo lá, pessoal! Vamo lá! Pessoal das garanjas! Venha aqui pra este lado! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá que é claro! Vamo lá em亞... L Brigada deIn... Quebraí! Amém. 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 Agora é que estão os vencedores. Os vencedores vêm agora ao centro da pista que é para receber os três. É o centro da pista que está. Passava palmas. Amém.